Estamos aqui com o Brad Zomboi novamente e, cara, não temos save pra continuar, porque o nosso querido Faustão morreu, né? E é o seguinte, pra quem não viu a última live, basicamente a gente tava com o Senna, que morreu bugado por causa de um bug. Um bug que veio por causa do carro aqui, né, do Gol. O zumbi atravessou o vidro e mordeu o cara dentro do carro. O julgamento final de mim, do chat, foi que provavelmente o hitbox do carro é bugado, tá ligado? E aí ele conseguiu morder o bicho lá dentro. Foda, né? Então, se eu estiver andando num golzinho quadrado, eu vou ter que tomar cuidado, né? Eu só não vou tirar ele, mano, porque eu gosto do carro, tá ligado? Não é que eu quero fazer uma coleção de carros no jogo, né? Mas, enfim, não só isso, mas depois que ele morreu, a gente fez o Faustão. A gente fez aí uma enquete aí, né, pra ver qual personagem a gente ia fazer, a gente ia criar. E o Faustão ganhou. E, cara, ele morreu. Mas ele morreu por vacilo meu, esse não foi banho, não. Esse aí morreu no finalzinho, mano, carregando livros, inclusive. Ele estava comendo cimento e aí ele morreu, tá ligado? Ele foi guardar... Na verdade, eu estava guardando as paradas no carro. Chegou um zoom de lado, eu não vi, ele estava com sono também. Aí me mordeu e já era, né? PZ, PZ pra vocês, né? Você zicou ele. Pois é, mano, eu ziquei mesmo, mano. Estava tão bem, né, velho? Mas a gente vai jogar com ele de novo. E por que a gente vai jogar com ele de novo? Porque ele está muito bom. Eu acho que ele é o, tipo assim, dos personagens que a gente criou aí, velho, tá? É o mais promissor. O início dele é meio perrengado. O early game dele é meio in. Mas ele é um personagem que tem potencial, muito potencial, tá ligado? Faz o Zeman depois. Se o Faustão morrer de novo, aí eu abro a mão dele, tá ligado? Eu abro a mão dele. Mas iremos com ele novamente, tá? Bora lá, então. Vamos aqui no modo sandbox. Inclusive, agora a gente está jogando com quatro cís de zumbi, né? Ô louquinho, meu! E, cara, aonde eu vou jogar, mano? Riverside mesmo? Cara, tipo assim, se a gente quer ter um early game rápido, aí é Riverside, né, mano? Não tem muito o que fazer, né? Rosewood também é bom, né, mano? É, Rosewood também é bom. Porque lá tem a... É, vou em Rosewood, mano. Não, West Point não, pelo amor de Deus, mano. Não sou mais zumbi. Riverside tem menos zumbi, mas Rosewood, dependendo, o early game é um pouco mais arriscado, mas pode ser mais rápido. Só falta um pouquinho de sorte, apesar de que sorte geralmente não me acompanha muito não, né? Aí, ó, pra quem não está ligado no meu personagem, ele é obeso, sedentado. Comilão, dorminhoco, fumante, estômago fraco, míope, medo de nevoeiro, cozinheiro, andarilho, leitura dinâmica, mãos ágeis, corajoso, sortudo, aprendiz rápido, forte, organizado e casca grossa. Então, tipo assim, ele é um cara muito porradeiro, mas que cansa muito rápido, tá ligado? Ele come muito, tem que fazer dieta, tem que emagrecer, cansa rápido, mas é forte. Ele é bem forte e não entra tanto em pânico. A questão dele ser um personagem muito bom pra late game promissor é que a maioria dos traços negativos dele são reversíveis, Enquanto a maioria dos traços positivos são permanentes passivos, tá ligado? Então, isso faz ele um personagem muito promissor, mano, muito promissor. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho! Passar uma lista dos mods que você usa... Cara, eu acho que a galera tinha feito um clipe. Alguém acha o clipe dos meus mods aí, mano, e passa pro Henrique? A galera tinha pego. Ó, eu já comecei com a televisão ligada aqui. Caralho, mano, o jogo tá lagando. Uau, uau, uau. Caralho, mas a televisão tá ligada no talo. Bora lá, meu menino Faustão! Não! Cockshow! You destroy my egg. Vai ficar mais caro. Vai passar pra 10 reais o sub. Hoje ele é 8, né? Inclusive, ele já tá aqui, ó, vendo aqui um programa de culinária. Eu vou aumentar um pouco o volume só pra ele conseguir ouvir de longe, porque eu tenho que fazer o loot. Ó, VHS de dança. Salgadinho. Cara, a gente tem que fazer dieta. Então, ó, eu acho que a gente não precisa de ir muito além do que eu já tava fazendo no outro save, tá ligado? A primeira coisa que a gente tem que fazer... Ó, é um macho. Muito bom, vamos usar um macho de arma. Cueca de estampa de onça? Cueca de estampa de onça? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo uma cueca de estampa de onça, mano. Por que não, né? Ó, já tem zumbi aqui, mano. Ó, quebrou a janela. É, mas não foi aqui, não. Cara, deixa eu tirar a música. E aumentar o volume. E o pau tá quebrando. Caralho! Um prisioneiro? Caralho, eu tive sorte grande, galera. Sorte grande, hein? Já conseguiu a mochila. Cadê, mano? Se tem um prisioneiro, tem a polícia. Cadê a polícia? Onde que esse prisioneiro tava? Caralho, tinha um prisioneiro fugitivo do lado da minha casa. Vou entrar aqui e ver onde a gente tá. Mano, eu não tenho a chave da garagem da minha casa? Como assim, mano? A gente tá... Tá bem perto aqui, ó. Do corpo de bombeiro. Ah, tá bem bom. Opa, capacete. Esses pará... Ó, cano de metal é excelente, mano. Na verdade, é bem melhor que esse baixo que eu tô usando. E ele é levinho, né? Ó, mais um, caralho, mano. Dois prisioneiros? Cigaros. Caralho, mano. Ó, essa... Essa gameplay aqui começou boa, hein? É isso, mano. Tem um grupo de prisioneiro dentro dessa casa aqui? Eu não posso correr, né, galera? Porque o meu cara é... Ele é obeso. Eita. Eita. Vamos baixando aí, meu guerreiro. Fica no chãozinho. Ó, o jaquetinho de cor é boa, mas é muito quente. Reloginho digital. Ué, mano, já consegui tudo que eu precisava aqui pra início de gameplay, ué? Que isso, cara? Ó, já consegui relógio. Já consegui cigarro. Já consegui mochila. Nossa, essa jaqueta tá toda furada, mano. Tá no fácil? Pois é, eu tô achando que tá no fácil, né? Mas não tá, não. É só sorte mesmo. O PZ é sobre isso. Pegar a camisa e rasgar é uma boa pra fazer bandagem. Pegar aqui. Saudades da minha gameplay, é, mano. Também tenho saudades de muitos personagens. Saudades do Madruguinha, mano. Pô, Madruguinha era o mais brabo, mano. Seu Madruga, mano. Personagem bom era aquele. Novo, Vladimir. Você me lembrou desse vídeo, cara. Fica no chão. Cara, eu já vou pegar os relógios, que eu vou precisar pra treinar elétrica, né? Vou ir pegando eles já. A única coisa que eu não devo fazer nesse início de gameplay é correr. De resto, é suave. O Zumbod tá com uma mão e tira com os pés. É, o Zumbod não costuma ser muito misericordioso, não, né? É, eu vou entrar na casa que o especial dela. Vou entrar lá agora. Foda que essa parte de Rosewood, ela costuma ter muitos zumbis, mano. É foda. B.R.A. Tá brigadão aí pelo praia, meu querido. Tamo junto, cara. Pelo sub. E também não pode comer muito, é. Eu só vou comer quando ele estiver com muita fome, tá ligado? Tá, os zumbis saíram daqui, mas eu não tô vendo PM, não, mano. Ó, abobrinha. Caixa de ovo, ovo é bom. Fornecedor de semen mandou 3 reais. Viu uma live o cara fazendo base no andar de cima dos bombeiros e deu boa. Quebrou escada e deu boa. Cara, dá. Dá pra fazer, sim. Mas é uma região de muito spawn de zumbi. Tá ligado? Não deixa de ser, mano. Tipo, dá pra fazer, mas eu acho que como eu tô jogando com zumbi... Talvez eu tenha me arrependido um pouco de colocar esse cano caindo, velho. Mas, falando, como eu coloquei... Como eu coloquei pra ter 4x, né, de zumbi? Pode ser que não seja uma boa, sim. Manual de gerador, cara. Eu tô com medo agora. Ah, o cano também. O cano também está com medo. Que isso, mano? Encontrei tudo. Tá louco, velho. Encontrei até o manual de gerador, mano. Agora só falta o gerador. Mas o lugar que eu tô aqui é... Não é tão difícil de encontrar gerador, não, viu? É de boa. Essa sorte não tá normal. Vale a pena dizer que o Faustão é um cara sortudo, né? Será que é isso? Deixa eu ir no ar. Entra na TV aqui. Como é bom, né, mano? Como é bom, né, cara? O joguinho, né? O joguinho. Ô, joguinho. Ah, o zumbi me viu. Jesus! Porra, é essa? Não, tá safe. Ah, é. A televisão tá alta, né? Nem tão alta, mano. Tá até de boa. Suave. E tem vários aqui chegando, hein? É, mano. Deixa eu meter o pé daqui. Calma aí. Ai, caninho. Calma aí, caninho. Nossa senhora! Que tanto zumbi, cara! Tem zumbi até dentro da minha casa ali, ó. Que era a minha casa, né? É, mano. Agora é nós meter o pé daqui, né? Certeza que foi a TV? Com certeza foi a TV que chamou todos esses zumbis, tá? Lógico. Mano, eu vou comer um limão aqui, velho. Se a vida te dá limões, coma eles. Ó, eu tô indo pro lado das casas, mas na verdade eu poderia dar a volta e passar por trás pra ir em direção. Caralho, mano! Mas esse cano tá caindo demais, velho. Que que é isso, mano? Não, 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 não. Rapaz! Rapaz! Calma aí, zumbis. Sai fora. Pô, velho, agora eu perdi a minha casa, né, mano? Pô, tá cheio de zumbi ainda, velho. Descansa aí. Não dá pra descansar, não, mano. Muito zumbi. Tem que arrumar um lugarzinho mais tranquilo. Eu tenho que ver... Ó, eu quero dar a volta, tá ligado? Eu tenho que passar por aqui, ó. Descer no sentido pra cá. Aí depois ali na frente a curva... A rua faz uma curva. Aí a gente vai em direção a ela porque a gente vai sair no corpo bombeiro. Tá ligado? É que tá safe, ó. Não, mas tem muito zumbi ali também, mano. Os zumbis tão me vendo, né? É que eu tenho que meter o pé daqui que os outros zumbis tão vindo ali, mano. Consegui aqui. Ô, cano desgraçado! Não, mano. Vai dar boa fazer... Parar ali, não. Meu cara tá com calor também, né, mano? Cara, essa jaqueta aqui... Olha! Uma... Uma ambulância! Essa jaqueta aqui tá toda fodida, mano. Vou tirar ela. Mano, tem coisa boa aqui, velho. Aqui tem coisa boa, mano. Quem tem controle é TV. Nós é tudo louco mesmo. Sem o fim pra pegar essa bateria. Aqui tem coisa boa. Vou ter que matar eles, mano. O que é isso, meu filho? Calma. Este é meu padrão. Curiose de mim. Obrigado pelo samba, meu querido. Tamo junto. Vai, aí, vai. Tá no papo, papo, aí. Pronto. Usar a sirene pra atrair todos os zumbis pra lá e ficar safe. É, pois é. É uma opção, né? Mas primeiro eu tenho que descansar o meu personagem, mano. Ele já tá meio cansadinho, tá ligado? Mas achei um lugar legal aqui, mano. Seja que por jeito tá cheio de zumbi, não. Tem uma floresta aqui entre o bando que ficou lá. Cara, eu tô achando que o barulho do cano tá meio alto mesmo. Vou diminuir um pouquinho aqui, tá? É, eu tô achando. Deixa eu tirar a abundância aqui. Que cano, aquele. Caralho, para de vir zumbi, porra. Que isso, véi? Bem-vindos ao Rosewood. É isso. E aí, M? Boa noite, meu querido. Agora tá de boa, pô. Agora o cano está simpático. Agora o cano está simpático. Oh, essa casa aqui tá boa pra fazer de base no momento, hein? Porque, tipo assim, ela tá distante. Ela tá cercada de mato. Então é fácil de dar perdido nos zumbis, né? Gostei dessa casa aqui, mano. Gostei dessa casa aqui, mano. Usar a ambulância? Mano, mas como que eu vou usar a ambulância? A ambulância tá toda fodida. Eu não vou ligar ela agora, não. Porque eu ainda vou... Se eu for usar essa casa de base, temporária... Acho que não vale a pena ligar a ambulância, não, véi. Tem zumbi aqui, mano. Em algum quarto. Oi! Mas é o seguinte, cara. Me segue aí, mano. Eu não quero sujar meu quarto onde eu vou dormir, não. Tem que ir pra fora, por favor. Mais respeito na casa dos outros, né? Obrigado. Uma volta do janelão até hoje nessa, mano. Não vai ter janelão no banheiro, não, rapaz. Um cara apostou 100 mil em 10 e meia. Quantos milionários temos aqui? É, a galerinha tá ousada nas apostas, né? A verdade é que eu não vou morrer, né, galera? Foi mal aí, mano. Todos os desacreditadores aí, né? A verdade é que eu não vou morrer, né? Vai ter vídeo da formiga hoje? Sim. Na verdade, eu acho que já saiu o vídeo pro... Pros membros, não? Saiu ou não saiu? Se tiver algum membro aí pra falar pra nós... Ó, essa pistolinha aqui é nice, hein? Acho que eu vou deixar as armas aqui, ó. Parada, tá cheio de coisa aqui. São que horas no Brasil? 8 e 47. Aí, ó. Pros membros do YouTube já saiu já o vídeo da formiga. Mano, aquele jogo da formiga é muito bom, né, véi? Tô gostando demais dele, mano. Tinha um tempo que eu não jogava um RTS que me deixava tão empolgado, assim. Cara, o foda é que essa casa tá meio que sem container, tá ligado? Mas o único container que eu tenho é esses daqui. Cara, o Donate foi o cano? O que foi isso? Aconteceu aqui. Mano, eu preciso dar uma panela, só. Ingredientes pra fazer um rangão legal aqui eu tenho. Mas eu não tenho... Ah, tem panela aqui, ó. Ih, não, tem tudo. Tá suave. Tamo bem. Fecha as cortinas? Eu vou fechar. Mano, não tem zumbi lá fora, não, mano. Tá suave. Sempre quando eu falo isso, acaba dando alguma merda. Mas eu boto fé que hoje tá suave. Baixo de televisão? A televisão tá desligada, mano. Na verdade, já tá ligada, mas não tá passando programa, né? Eu vou deixar ela ligada, porque assim que começar o programa, a gente consegue já ver, tá ligado? O que tá passando. Cara, o desinfetante eu vou deixar aqui também, velho, hein? Grito de sutura, lençol esterilizado eu vou levar. Cara, esse cano está muito intenso, velho. Não lembro dele ser tão intenso assim, não, pô. O resto desse cano, mano. Eu amo cano. Que isso, velho? Mais modos. Esse cano tá pior que antes, tá? O cano de antes, às vezes, ficava uma hora, assim, fazer barulho de cano e depois dava do nada. Cano é mágico, né? Imprevisível, exatamente. Deixa a janela aqui. Bem, estamos bem agora, mano. Pô, pior que a gente tá bem aqui mesmo, viu? Sério, hein, sério. Vou na casa do vizinho. Meu cara nem cansou um pouquinho ainda. Eu preciso de um isqueiro, mano. A única coisa que eu não encontrei até agora é um isqueiro e um fósforo. De resto, a play tá montada. 10 Curiosity 10 mandou 3 reais. Pratos. Curto e acompanho o seu canal desde 2017. Decidi virar sub pra dar um apoio a mais. É nóis. Tamo junto. Pô, obrigadão, Curiosity. Tô vendo aqui mesmo, mano. Obrigadão aí pelo sub, cara. Tamo junto, mano. Obrigadão, obrigadão. 2017. Você tem noção de que tamo quase... Tamo quase 10 anos juntos, cara. Como é que vocês aguentam, mano? Como é que vocês aguentam, velho? Nem eu me aguento, mano. Cara, a casa tá vazia, mano. Acompanhei desde 2008. Na verdade, eu conheço uma galera que me acompanha desde 1850, mano. Me conta como o Senna morreu bug. Meu donate bugou? Não, ele não bugou. Ele foi bloqueado. Mas eu vou ler aqui pra você. Eu sou gente boa. Obrigado aí pelo 5, Maxwell. Como faço pra bater no zumbi com arma contundente como esse cano? Que cano? Ué, mano. Como é que você faz pra bater no zumbi com arma contundente como esse cano? Cano. Você pega o cano e equipa no seu cara e bate. Obrigado aí pelo 5. Ó, tem outra casa ali, mano. Isso não... Caralho, tem uma fazenda aqui? Que porra é essa? Ixi, tá cheio de zumbi ali, ó. Isso aqui tá parecendo a igrejinha, tá ligado? Ó, deu pra entrar. Ih, não tem televisão aqui não, mano? Vou perder o programa, pô. Caralho, tem uma biblioteca. É, o zumbi me viu. Olha lá que desdramado. Eu vou pra casa, mano. Opa, achei uma pochete, hein? Pochete é nice. Cara, quem que tem um banheiro que não tem janela, mano? Um banheiro sem janela, velho. Pra onde que saiu o vapor do banho? Fácil de morrer lá dentro, né? Gente, comida boa, mano. Tem exaustor? Só se for, né? Cavalo. Cavalo. No Brasil é só basculante. Ninguém tem janela, janela. Não, mas é, né? Quando eu falo janela, é justamente isso aí. Não, é uma janelona, né? F programa? Não, não, não. Ainda vai dar pra chegar lá, pô. Suave. É, agora eu já não sei. Esse é meu patrão. Caralho. Porra. Tem até maconha no zumbi ali, mano. É, agora o meu cara cansou, né? Cansou, cansou, cansou. Vambora. Vamos ver se eu pego alguma coisa do programa. Aí, Rick. Brigadão por cinco meses, cara. Tamo junto. Nossa senhora, o cara levando capote. Mano, o maluco quebrou o cano, na moral, galera. Sem singilo, mano. Como que ele quebrou o cano, batendo muito. É, acabou o programa. Merda. Fecha a cortina. As cortinas estão tudo fechadas agora. E... Esse cigarrinho vem pra cá. Esse pano rasgado... Eu vou fazer pano rasgado esterilizado. As latas a gente bota aqui. E a comida a gente bota aqui. Esse é meu patrão. Próximo. Seguinte. Vou dar uma descansada aqui agora. Tio Lonox. Brigadão pelo Prime, patrão. Tamo junto. Apesar de que o meu cara já tá meio que com sono, né? E vamos lá, mano. Ó, eu vou fazer uma... Um... Ó, vou pegar a panela. Eu vou encher essa panela no banheiro, melhor. Água da banheira. Daí a gente vai... Esquentar essa aguinha. Ei, dá a sopa. Não, calma lá. Que essa sopa aqui vai ter um tempero especial. Ó. Ó, ó pra você ver. Sinta o sabor, tá? Sinta o sabor. Aí a gente vai desinfetar sete panos na água da panela. A gente pega aquela... Aquele tecido da roupa do zumbi, tá ligado? Já vai lá, desinfecta na água pra dar um gosto. Pega a panela fervendo na mão. Taca os ingredientes lá dentro. Ah, eu preciso de mais coisa. Deixa eu encher ela aqui. Eu tenho que completar ela. Borgonzola, exatamente, ó. Hum! Hum, que delícia. Até o cano ficou impressionado, ó. O cara já meteu um salmão. Tempero de hemoglobina de zumbi, exatamente. Porque minha leve é tão boa pra dormir é porque ela é muito silenciosa, né, mano? Minha leve é muito silenciosa, né? Minha leve é muito silenciosa e é boa pra dormir, mano. Mano, os caras que dormem na minha leve é todo um bando de malucos, tá ligado, né? Não é normal não, mano. Eu fico imaginando os caras só acordando assustado com o bairro do cano. Hum, rojão. Mas fica à vontade pra dormir com a minha leve aberta, mano. Ô, todo mundo aí que dói com a minha leve aberta, mano. Muito obrigado, tá? Vocês estão aqui, ó, no coração, mano. Não são gordura, não, mas estão no coração. Ditorjan, obrigado pelo Prime. Tamo junto. Já acordei assustado muitas vezes. Dorme e acordo com um ratinho saltos do nada. Minha ex reclamava muito que eu não conseguia dormir. Talvez por isso é ex. É, pô. Pô, a pessoa não conseguir dormir, mano. Tem que dormir, né, véi? Deitou na cama, né? Vamos dormir? Vamos dormir. Imagina, você deita com a sua parceira ou parceiro. Deitou. Aí, três horas da manhã, você acorda, olha pro lado e tá assim, ó. Pô. Aí não dá, né? Já me aconteceu? Tá louco. Por isso que é ex, né? Ah, eu acordei na hora que o programa acabou, mano. Sou o padre, faço logo um exorcismo. Mano, o cara... Mano, o maluco vira é... A panela, dá uma vez, tá? Não tem escrúpulos, não. Sopa fria do caralho, não importa. Mano, dá pra encher... Dá pra encher a caneca com sopa? Não dá, né? Dá pra dividir em tigela. Pois é, mas eu não tenho tigela. Senão eu dividiria, eu levaria só uma tigelinha, ao invés de ficar levando a bacinha inteira de sopa. Muito pesado, tá ligado? Mas se bem que o Faustão é um cara muito forte, ele consegue aguentar. Bora lá. Mais um dia! Bom dia, flor do dia! Como é que você tá? Belo dia! Seguinte... Estamos aqui... O Corbombeiro tá aqui. Isso aqui é o quê? Uma escola? É, mano, não tem muito segredo. É só a gente ir até o Corbombeiro. Consegui um carro. Só que se eu não conseguir pegar um carro com chave, eu posso pegar um carro sem chave também, mano. Eu vou treinar a mecânica, vou treinar as paradas, faço ligação direta. Já tô pegando o relógio mesmo. E aí, polidora, boa noite. Vai na escola pegar cigarro? Como assim, cara? Dando cano de bom dia pros zumbis. Ah, mano, os zumbis gostam de dar uma canada, assim. Aí, ó. Até deita de felicidade. O reloginho que eu devia ter guardado. Pegar maconha dos cool kids. Caralho, lagou na hora de... Opa! Cigarro na ambulância, né, galera? Na ambulância, eles estão aí pra cuidar da sua saúde, não a deles. Zumbi vir lá atrás. Tem maconheiro na sua cidade, mano? Aonde não existe maconheiro no Brasil? Fala aí. Aonde? Você viu aquele cara que fez... Uma cidade de 50kk de população no SimCity 4? Mas dá, mano. SimCity 4 dá pra fazer isso. Não tem agora no meu chat? É o que mais tempo. Parece praga. Nossa, mas de onde saem esses zumbis, velho? É, eu fui emboscado aqui, ué. Ah, mas o Faustão é bom com cano, fi. Ó, essa... Essa jaqueta aqui tá em boas condições. Ainda bem que eu só uso cigarro de filtro. É, ué. O filtro vai te salvar, pô. Caralho, mano. Que tanto zumbi, velho. Que isso? Nem parece que eu botei pra começar o jogo com 0.25x, mano. Já parece logo que tá com 4x, caralho. Peraí, ele evoluiu com o cliente longo? Foi longo ou curto? Longo ou curto? Curto. É, galera, infelizmente o cano do Faustão é curto, mano. Dizem que de gorda é assim? O que é isso? O importante é saber usar. É, mano. Sapiência no uso. Ele tá tendo, viu? Você começou com 0.25x de 4x. 0.25x de 4x, então na real você começou com 1x de zumbi. Mas, mano, tá com mais zumbi do que 1x zumbi, mano. Cara, 1x zumbi tem 100 zumbi aqui. Ah, louco. Pô, esse chapão de boiadeira aqui é estilo, né, mano? Não dá pra ficar parado. Não, não tá pra spawnar zumbi não, mano. Um zumbi morto é um zumbi pra sempre morto. Cadê as músicas, mano? Eu tô num lugar muito periculoso, velho. Eu tirei as músicas aqui porque senão... Pô, mano, eu quero fazer um personagem que viva, tá ligado? E parar de ficar botando música enquanto eu saio de casa aqui no BRZ, mano. Prejudica muito. Na sua cidade tem rodeio, mano? Aqui na região inteira tem rodeio, rapaz. O foda dessa jaqueta, mano, é que ele tá ficando com muito calor, velho. Desbente aí, eu vou ter que andar sem, velho. Tá suando já o cara. Bota pra live e multa pra você. É uma alternativa. Apesar de que eu gosto de ouvir também. Caralho, filho. Cai logo. Mutar as músicas pra live e botar só pra você. Aí é bom mesmo. Aí o cara tá torcendo pro meu progresso. Hum. Tentar matar esses zumbis aqui, mano. Ô, a gente tá matador, hein? Um dia a gente já matou mais de 50 zumbis, caralho. No primeiro dia? Que é isso? É o poder do cano, né, galera? É, o cara até cansou, mano. Ah, louco. Marocinho tá cansando já. Matar esses daqui, vou ter que descansar. Aqui dentro dá pra descansar. Tem zumbi batendo aqui, ó. Pode é que aqui do lado tem muito zumbi, velho. Ou não. Ah, tem um só. Opa. Caralho, tá cheio de zumbi aqui também, porra. Então, calma aí. Abre. Ai. Abre e sai correndo, filho. Arriscado. É porque eu não queria que eles quebrassem o portão, não, tá ligado? Eles iam quebrar o portão. Cara, essa jaqueta é muito boa, galera, e tudo mais. Mas não vai rolar de usar, não, mano. Vou pegar uma nova ali dentro também, se possível. Porque é muito quente. Ela é muito quente. Eu vou até dropar essa jaqueta aqui. Adiós, muchacho. Ou jogar de faquinha, mano, tem que ser meio psicopata, tá? Jogar de faquinha tem que ser muito psicopata, mano. Você tem que deixar o cara quase te beijar pra depois... Nossa senhora, caralho. Esse cano aí caiu torto. Usar a jaqueta e tirar a calça? Pô, mano, aí é meio... Meio tenso. O cara que joga 16x é só faca, porque ela não gasta estamina. É, faz sentido. Mas eu vou te falar, mano, tem que ser psicopata. É tenso. Você não pode errar, né? Errou, acabou. Mas faz sentido. Na verdade, eu não sabia que a faca não gastava estamina nenhuma. Pra mim, gastava. Ela não gasta nada de estamina. Eu tô ligado que tem machado ali, mas eu tô cansado. Eu preciso de... Descansar. Real ou fake? Tu foi no rodeio? Mano, já fui no rodeio. Mas não esse ano. Ih, não. Tem tempo que... Mas eu já fui no rodeio, filho. Mano, a última vez que eu fui no rodeio... Sabe o que eu fui ver? Não, ah, aí vocês não estão preparados pra isso. A última vez que eu fui no rodeio... Eu vi chitãozinho e chororó, mano. Tá bom pra vocês? Brabo. Ou é brabo mesmo, tá? É coisa boa. Isso tem tempo, mano. Isso tem muito tempo, velho. A última vez que eu fui, foi no Bruno e Marrone. Cara. Já vi muita gente da hora aqui, mano. No rodeio. Eu que não sou de ir no rodeio mesmo, tá ligado? É muita bagunça, mano. O negócio não é nem o show, quem tá lá. Apesar de eu não ser fãzão de sertanejo. Mas... Tem um sertanejo de raiz que é da hora, mano. E... O negócio é a bagunça. Nossa, assim. É foda. Cara, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tirar toda a minha roupa. Eu vou ficar pelado. É isso. Eu vou viver pelado. E vou pegar os bagulhos ali. Pra meia. Aí, eu vou... Vestir a jaqueta e a calça. Vamos ver, mano. Colocando a jaqueta e a calça. Mas peladão. Talvez ele não fique tão quente. Minha missão aqui está praticamente concluída. Ah, tem algumas coisas, né, mano? Essa barra de metal aqui é boa. Aquele machado que eu peguei. Esses machados aqui que eu peguei. Provavelmente eu não devo usar eles pra combate no momento. Eles são muito bons pra combate. Muito bons. Mas só se for muito necessário, mano. Porque... Eu não vou achar mais dele fácil, não. Cara, eu vou... Vou deixar alguns itens aqui. Depois eu volto e pego. Como é que é? O vampiro foi ver o Nicolas Ferreira no rodeio. Pelo amor de Deus. É, a pá... A pá já dá pra usar, mano. Como arma. Tipo assim, a pá dá pra abrir cova, né? Dá pra abrir cova. Cova é bom pra enterrar os zumbis. Pra não chamar zumbi quando você tem base. Mas eu não tenho base ainda, né? Por que não ficar aqui? Cara... Por que não ficar aqui? Por quê? Por que não ficar aqui? Aí é bom. É um lugar bom, né? Lugar bom. Lugar saudável. Tá perto de tudo. Tipo assim, eu não vou... Eu não vou morar aqui, tá? Que deixa claro, mano. Eu tô falando ficar aqui, mas eu não tô querendo morar aqui, não. Base aqui jamais, filho. Sai fora. Mas é uma base momentânea, né? É um lugar tranquilo e calmo. Muito sereno mesmo. Não é muito grande? É muito grande. Mas não vai ser minha base, né? É um ponto de descanso. É um ponto seguro. Não, mas é uma boa mesmo. Eu que tava encucado em... Pegar os loot e mandar lá pra casa. Mas aqui é um lugar... É um lugar bom pra... Pra gente fazer de base temporária. Tinha pra ficar aqui. E... Um mapa anotado? Deixa eu ver isso aqui. Barrique com tábuas... Que trouxe pra você. Caso contrário, essas coisas vão entrar. Não se esqueça. Não deixe ninguém entrar enquanto eu estiver fora. Vou demorar meia hora. São duas e meia. Se demorar mais, liga pra Edwards no rádio. Beijo, beijo. Então tá bom. A casa lá na PQP, mano. Lá em Lowesville. Do outro lado do mapa. É, eu vou lá sim, com certeza. Só faltou geladeira e TV. Tem no segundo andar, mano. Aqui tem tudo. Ó, se eu arrumar marreta dá pra quebrar as paradinhas e fazer uma corda pra subir, tá ligado? Nossa, mas também tem zumbi, né? Caralho, mano. Olha só. Que maravilha. Caralho, esse cano aqui tá correndo. É fora. Ó a chave. Viu que Black Ops 6 vai ter 309 giga de tamanho? Que porra é essa, mano? Caralho, tem que ter um HD inteiro só pra pegar... Só pra instalar o Call of Duty? Galera, o primeiro Faustão foi um pesadelo, mano. Foi um surto coletivo o primeiro Faustão. Esse é o real Faustão, mano. Apenas esse aqui é o Faustão verdadeiro. Pode, além de ruim, é pesado. Cara, ele é pesado em tamanho, mas eu acho que ele não é tão pesado pro Hardware, não. Acho que pra placa de vídeo e tal, ele não é tão pesado, não. Sei lá, né, velho? O último Call que eu joguei foi o... Que eu joguei mesmo, assim. Deve ter sido... Moderno, Warfare 2 ou Black Ops 1. Mano, é o Black Ops 6 que eles tão lançando? É o 6? É, pois é, mano. Eu tô 6 aí atrasado. Moderno, Warfare 3 eu não cheguei a jogar, não. Foi antes dele mesmo que eu parei, eu acho. Eu acho que o Black Ops saiu antes do 3, não? Ou foi depois? Enfim. Acho que eu não cheguei a jogar ele, não. Pô, o cafezinho é nice, hein? Aqui, ó. Televisão. Pode só prestar os de PS2. O cara é o guerreiro da nostalgia, isso. Mas o de PS2 era brabo mesmo, tá? Cara, depois dos Codes de PS2, eles chegaram a fazer um Code da Segunda Guerra? Eu não sei. Acho que... Mano, qual foi o último Code que eles fizeram da Segunda Guerra? Oh, World War 2. Mas ele é antigo pra caralho também, não é, não? Eu quero ter uns 4 anos, acho que tem mais, mano. Uns 5, 6 anos. No PS2, a série... A série Call of Duty, na verdade, ela era da Segunda Guerra, né? Ela me rivalizava na época com a... O Medal of Honor. Medalha de Honra. Muito bom também. Mataram a série, né, inclusive. Pô, abrido de latas é bom, hein? É, vamos lá buscar os bagulho, mano. Vamos lá buscar os treco. Vou deixar as paradas de... Médica. Aqui, ó. Eu vou deixar as tranqueiras tudo aqui. Caralho. Canibateu torto. É isso. Start novo? Sim. A gente morreu, né? No final da última live. Foi bem no finalzinho da última live, mano. Nossa. Vou até ter raiva, velho. Cato, se é verdade que o antigo Faustão ficou esperando na fila do SUS ou foi só um sonho mesmo? Ótimo palpite, Lara. Mas, na verdade, foi só um sonho mesmo. Tava good demais aquela play. Ô, mas eu vou falar pra você que essa daqui tá melhor, mano. Ô, essa gameplay aqui não tá a melhor que eu comecei desde quando eu voltei a jogar PC agora? É o melhor start de gameplay que eu tive até o momento. Tá matando igual desgraça ruim. Ah, mano. Mas ele não pode correr, então se ele não pode correr, ele tem que enfrentar, né? Ele é forte. É personagem de matança, né? Vou bolar um e observar, então. Tô falando. Esse chat é cheio de maconheiro aí. Eita porra! Caralho, de onde veio tanto zumbi, mano? Vai fora, velho. Isso tá maluco. Vou fazer uma peregrinação com eles aqui atrás de mim. Já não mata aqui. Mano, aqueles bichos de jaleco não estavam ali na ambulância não, tá? Ah, não. O blanco tá mais pra baixo. É o Tasmanil. É o... Tá suando. Cara, mas esse suadinho aqui tá úmido. Está um pouco úmido. Chuva ou suor? Não, tá um pouco úmido, galera. Só tá úmido mesmo. Um pouco úmido é saudável ainda. É tolerável. Talvez ele vai dar uma frieira, né? Já emagreceu? Não, ele ainda é obeso. Perdeu um quilo. Deixa eu ver, mano. Eu preciso dar as latas também, né? Não vai... Acho que não vai dar pra regar tudo, não. Ah, é verdade, mano. Eu falei demônio da Tasmania. Mas é demônio da Tasmania. Ah, é bad, hein, mano? E provi em português, velho. O personagem que é a Tasmania. Pois é. É isso mesmo. É isso mesmo. Convundi com o personagenzinho. É, mano. Mas não tá passando nada que me ensina aqui na televisão, não. Só tá tirando o tédio, mano. Só tá tirando o tédio. Coloca uma bolsa na mão e enche ela de item. É uma boa. Uma boa. Uma boa. Ah, agora eu tô ganhando agricultura. Eu tô ganhando agricultura. Ótima dica. Vou pegar mais um abdô de lado aqui também. E aqui dentro tem uma arma, né? Porra. Bora. O cara tá com um pouco de fome e tal. Tá com sono, tá com sede, tá com muita coisa. O negócio é não entrar em combate, mano. Esticar diretão. Eu amo esse jogo, mas dava pra estar mais avançado em 10 anos. Concordo completamente, mano. Concordo completamente. O desenvolvimento dele foi muito lento. E eu acho que, tipo assim, parte desse desenvolvimento lento foi proposital mesmo, tá ligado? Esse é meu patrão. Ai, mis, obrigado pelos 9 mises. Boa noite, gratos. Quando volta, vim o World. Cara, volta logo mais, mano. Foi lento, não. É lento, é. Mas já foi mais lento, mano. Você bota fé? Já foi pior do que é hoje, mano. E hoje tá ruim, viu? Cara, o World talvez essa semana volte. Tô pensando aí. Tô pensando. O que que acontece, mano? É... Existe uma vantagem em o jogo demorar pro desenvolvimento. Porque as atualizações do PZ, elas foram muito boas. Eu nunca vi uma atualização quebrada do PZ. Mesmo quando eles mudaram mecânicas base do jogo, sabe? Tipo, botar veículo. Ou quando eles mexeram na parada da dieta, tá ligado? Um monte de coisa, mano. Nunca quebrou um jogo, tá ligado? As atualizações são muito lisas. São muito boas. Mas demora muito pra sair, né? Demora muito mesmo. E principalmente quando é uma mecânica mais ousada, vamos dizer assim. Tipo as que eles tão fazendo agora, né? Que é de caça. Porra, aí fodeu, mano. Aí é pior ainda. Eu lembro quando o Deve fazia tudo sozinho. Ainda perdeu o notebook e toda a atualização do jogo. Eu não tô ligado nessa ideia, não, mano. Não sabia que isso aconteceu, não. Mas a atenção deles pra qualidade do produto é muito boa, tá ligado? Quando o PZ sair a 1.0, mano. Se sair cagado e bugado, eu vou ficar muito triste. Porque o que eu espero da 1.0 do PZ é um jogo, tipo assim, beirando a perfeição. Tá ligado? Porque os caras entregam isso, né? Geralmente. Até agora, em todas as betas, foi assim, né? Em 2048 sai. Não, um dia sai. Um dia, sarai. Cara, tá cheio de lata aqui. Mas eu vou deixar as latas aqui também, mano. Vou deixar tudo aqui. Porque aí depois a gente chega com o carro, bota tudo e vaza. Vou deixar todos os bagulho que não são perecíveis aqui. Pois é. Essa atualização aí, por exemplo, de botar NPC, mano. Senta e espera. Tá ligado? A expectativa deles era acelerar o desenvolvimento. A primeira coisa que eles tinham falado, que eles iam fazer, era lançar essa da caça, né? Que era ano passado, passou pra esse ano. E a do ano passado passou pra esse. E a de sobrevivente, eu não sei pra quanto que foi, não. Mas, cara, vai demorar, mano. Muito. Tá ligado? Demorar muito, mano. A parte principal da B-42 é a introdução e teste com animais com IA. Se o D-Certo, a B-43 vão colocar os NPCs. Via ser mais rápida. Porque o Grosso já vai estar na... Deve ser mais rápido que o Grosso vai estar na 42. Pois é. Isso é um ponto importante, né? Porque, tipo assim, hoje, o PZ, a única inteligência artificial que você tem, se é que pode dizer que existe alguma inteligência nisso aqui, é o zumbi, né? Eles têm um comportamento em massa muito legal. Eles juntam em horda. Com o tempo, eles migram. O esquema de migração deles é bem legal. É um algoritmo bem interessante. Caralho, esse canto tá foda. Mas... Mas... Imagina isso agora, tipo, em seres vivos, tá ligado? Tipo, o animal que tem comportamentos distintos. O zumbi, ele tem um comportamento de massa, né? O... Os animais não. Eles não têm, né? Ainda por cima tem um sobrevivência... Não, sobrevivência é pior ainda, né? Sobrevivência é muito além ainda, mano. Muito além. Barulho chato é esse? Chato o quê, mano? Louve o cano. É o cano. Cano está entre nós. Amém. Falando de animais. Cadê o gato preto? Tá dormindo ali na cama, mano. Bonitinho, bonitinho. Pegar os inatados tudo. Vou botar tudo lá embaixo. Produto de limpeza eu vou levar também, mano. Limpar a casinha. Deixa esses negócios lá. Voltar, beber água. E dormir. É legal que a primeira versão do PZ tinha uma história em NPC. Pois é, eu lembro dela. Eu cheguei a jogar ela, mano. Conheci PZ, mano. Era 2011. Bota fé? Era antes de eu ter meu canal, mano. Eu nem tinha canal. Não tinha nada. Eu joguei PZ. Eles falaram que ia ter animal zumbi. Pô, mano. Animal zumbi é um negócio muito louco, né? Se tiver. Porque aí, mano, vai ter que ter, tipo, a carga de processamento do jogo vai aumentar demais, né? Porque aí eles vão ter que simular o ataque dos zumbis a animal. Cara, imagina um cachorro zumbi correndo atrás de você. Que loucura, mano. No PZ. No PZ. No PZ, mano. Imagina um cachorro zumbi no PZ. Até o cano ficou louco, mano. Até o cano surtou, mano. À noite. Mano, você tá louco, velho. Impressionante, jogando PZ com 4 anos. Isso porque tu tem 18. É, mano. Foi meu pai. Meu pai me introduziu, mano, ao PZ, tá ligado? Na verdade, eu... Meu pai tinha me falado dele. Aí eu tava vendo vídeos de Minecraft. Porque eu tinha 4 anos, né? A ideia de jogar Minecraft. Aí eu tava jogando Minecraft, vendo vídeos do Monark. Aí ele fez um vídeo de PZ, mano. Aí eu conheci o PZ mais ainda. 18 anos fugindo da CLT. Mano, é menor de 18. Não pode, não, né? Mentira, pode, né? Jovem aprendiz, mano. Verdade. Mano, vamos meter um abdominal aqui. Cara, mete um abdominal e ainda vai lá e fuma um... Um cigarro. Vendo vídeos do Monark, mano. Ou... 2011, 2012. O YouTube era dominado pelo Monark, mano. Só dava o Monark, fi. Era a alta. Que coisa, né? O mundo não gira. Ele capota. Monark era God nessa época. Porra, mano. Só dava ele. Caralho, mano. Esse cara dorme. Tá porra. Tá louco, fi? Mano, o cara dormiu... Mano, o cara dormiu 11 horas, velho. Que porra é essa, mano? Caralho. Caralho. Ele tava muito cansado. Tava mesmo, viu? Porra nenhuma, mano. Oh, eu não achei fora a garrafa até agora, né? De resto, a gente tá bem, mas até o momento não temos garrafa. Fazer mais uma sopa aqui, né, mano? Rei da sopa não pode ficar sem sopa. Cara, sabe o negócio que eu acho muito legal no PZ, mano? É a atenção que os devs deram nos efeitos sonoros, mano. Cara, os efeitos sonoros do PZ é um negócio muito bem feito, cara. É muito bem feito, mano. Viu que o Syphilis Protocol atualizou? Agora tem um mapa difícil pra caramba. O Syphilis Protocol é da hora, né? É um jogo que, de certa forma, se assemelha ao que eu tô jogando lá no canal. Action Free Zone. Salmão, costeleta de porco e legumes. Queria saber que porra de cano é esse que fica caindo. É o cano que você quebrou, mano. É o cano que você quebrou, ué. Vai começar a destruir os prédios no joguinho de zumbi? É melhor que ficar pegando tora. Você perde muito tempo pegando algo que não dura. Cara, o problema de desconstruir prédio é que você pega muita coisa que você não precisa também. Tá ligado? Tem isso daí, mano. Mas fica mais próximo. É melhor mesmo. É melhor mesmo. Eu vou ter que fazer isso. Joga Infection Free Zone na Índia, mano. Eu não sei nem como é que o jogo conseguiria simular o mapa na Índia. Tá, vamo lá, mano. Agora eu preciso de um carro. Eu sei que tem uma van aqui na frente. Infelizmente, meu cara não sabe roubar carros, né? Ostãozinho não sabe roubar carros. E nem perto de conseguir algo do tipo. Mas na culinária o cara é bom, tá? Live VR? Eu tenho, mano, a intenção sim de trazer. Se eu tiver condições de ter, né? Cara, ó. Vamo ver essa van aqui. Fechada, ó. Beleza. Caralho, mano. Esse cano tá fenomenal, hein, véi. Pra roubar carro só precisa... Só de mecânica level 4. Só. Apenas. O cano tá animado. Você vai levar GG construindo aquela antena? Cara, na verdade eu vou levar GG de toda forma, mano. Ô, vou falar pra você, véi. Jogar naquele lugar lá é foda, mano. Tá. Deixa eu ver... Vendo wanna brincar? Vou colocar... ... Obrigado.